Flor possui hímen? Na verdade, não só possui, como o termo hímen vem das plantas. Dá uma olhada pra cá, galera. Você já viu uma flor aberta, tá? Isso aqui é um desenho. A flor, quando ela tá fechada, não sei se você já viu a flor fechada em uma floricultura, ela tá na forma de botão floral, botão floral. E ela tem uma película delgada, fina, que envolve as pétalas, chamadas de hímen. Quando ela tá preparada pra se reproduzir, ela rompe o hímen dela e libera as estruturas reprodutivas dela. A parte masculina, que é o androceu, e a parte feminina, que é o gineceu. É como se fosse aquela alusão. O desabrochar da menina rompendo o hímen é como se fosse o desabrochar das plantas rompendo o hímen dela. Mas, na verdade, nos seres humanos não tem nada a ver esse rompimento, eu vou explicar em um próximo vídeo, tá? Então, quando você oferece uma flor aberta pra uma pessoa, é como se você estivesse oferecendo os órgãos reprodutivos pra ela. É como se fosse um convite. Bora? Então, traduzindo, planta tem hímen sim.